E aí, tudo certo? Você já ouviu falar da Nubia? Nubia é uma marca chinesa de smartphone que tem ganhando destaque aí no mercado, principalmente por conta dos seus smartphones com belíssimo acabamento, desempenho e custo-benefício. E hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber antes de adquirir o Nubia Z17000. Um intermediário extremamente bonito e com configurações muito interessantes. Então vamos começar falando a respeito da sua construção. O Nubia Z17 Mini conta aí com um display de 5,2 polegadas, Full HD, 424 ppi de densidade e com proteção Gorilla Glass. Além disso, possui um brilho aí de 450 nits. A tela, resumindo, é muito bonita e bem brilhante. Seu corpo, por sua vez, é unibar em alumínio. Possui três opções de cores. A preta, a vermelha e a dourada. Já na parte de armazenamento, tem aqui opção de 64 GB de memória, expansão até 200 GB via cartão microSD. E sua memória RAM conta com 4 GB. Aliado a tudo isso, nós temos aí um Snapdragon 652 de 8 núcleos. É um processador intermediário, mas possui um ótimo desempenho e será o suficiente aí para rodar tudo com bastante fluidez. Já no quesito câmera, aqui nós temos uma agradável surpresa oferecida pela Nubia. Ele possui um sensor duplo traseiro de 13 megapixels. É um sensor da Sony, um MX258 com abertura 2.2. Esse sensor é o mesmo sensor que equipa aí, por exemplo, celulares da Xiaomi, como o Mi 5S Plus, o Redmi Note 4X e, por incrível que pareça, até mesmo o LG G6. É claro que aqui nós estamos falando apenas do sensor. Todo o conjunto da câmera não é feito especificamente pelo sensor. Então, os outros modelos que possuem o mesmo sensor podem possuir configurações diferentes em todo o seu conjunto da lente. Como, por exemplo, a abertura. Além disso, outra coisa que conta bastante para o desempenho da câmera é o pós-processamento e como o aparelho em si vai trabalhar com as fotos após serem capturadas pelo sensor. Já na parte da frente, nós temos um sensor frontal de 16 megapixels com abertura 2.0. Esse sensor aí me chamou a atenção. Aparentemente, ele parece ser um sensor que entra bastante iluminação, pois tem uma abertura 2.0 e a Nubia foca bastante, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal para selfie em suas divulgações. Um dos principais destaques, sem dúvidas, é aquela opção da câmera traseira de fazer fotos com efeito profundidade, focando o primeiro plano e desfocando todo o fundo da imagem, que deixam as fotos realmente com aspecto profissional. É muito bacana. Já no seu quesito conectividade, temos aí Wi-Fi BGNAC, suporte a rede 5 GHz e 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 e 4G, compatível 100% com o Brasil, pois tem a opção de banda 7. Quanto à autonomia do aparelho, a Nubia promete 2 dias de uso médio. A bateria dele conta com 2.950 mAh e o sistema, segundo a Nubia, é otimizado para trazer um longo período de uso sem precisar recarregar o celular. Aparentemente, o celular aí não possui quick charger. Não encontrei essa informação oficialmente no site da Nubia. Ele ainda possui um sistema modificado pela Nubia, chamado NY, baseado no Android, que traz toda a modificação da marca para o aparelho, acrescentando funcionalidades, ícones e aparência totalmente diferenciada do Android padrão puro. De uma maneira geral, a Nubia foca bastante no fato do smartphone ser potente e poderoso para fotografias. Então, o destaque realmente aqui pode ser este. O pós-processamento dele deve ser extremamente bom e muito bem trabalhado aí pela Nubia. Possui diversos filtros e diversas funcionalidades, como aquela de desfocar o fundo que eu falei anteriormente. A câmera traseira ainda possui foco rápido de 0,1 segundo, estabilização eletrônica de imagem e proteção em zafira para evitar riscos. Além disso, a câmera frontal possui aquele efeito built e aquela função de flash de tela, que deixa a tela totalmente branca na hora que você dispara a foto. É bom aí principalmente para ambientes com pouca iluminação, melhorando significativamente a qualidade das fotos. O Nubia Z17 Mini deve agradar muitas pessoas. É um intermediário extremamente interessante. Possui um preço muito bom, varia em torno de R$ 800 a R$ 850, dependendo da cotação do dólar. Construção, câmeras e tela extremamente boas. E um desempenho que vai atender a maioria das pessoas sem maiores dificuldades. Esse foi o resumo do Nubia Z17 Mini. Como eu não consigo trazer muitos aparelhos aqui para o canal, porque infelizmente eu tenho que adquirir os aparelhos para trazer aqui para o canal, eu vou sempre estar fazendo esses vídeos, falando para vocês todos os aspectos e os pontos-chave de cada produto que eu acho realmente interessante e que vale a pena o investimento aí na importação. Em breve trarei aqui para o canal o Xiaomi Redmi Note 5A, o Mi 5X e o Mi A1. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva para acompanhar as novidades. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se tem mais dúvidas aí, fale para mim que eu vou estar respondendo todas as perguntas aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal. Se você for comprar, os links do Nubia Z17 Mini estão aqui na descrição. Comprando por eles, você ajuda demais o canal a trazer mais novidades, mais aparelhos, reviews e unboxing. E não se esqueça, se for comprar pelo link, acesse pela web. O aplicativo da GearBash é bugado em todos os sentidos. E nesse mês de outubro, pela internet, ainda está parcelando em 12x sem juros. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!